O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não ressortar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto estás? Oh meu Deus, se pode me dar o som da adoração É muito forte o toque de suas mãos Incline seus ouvidos pra me escutar Oh meu Deus, ninguém consegue dele se esconder Se ele não quiser aparecer Vai seu povo entender que em meio ao silêncio está E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo sobre o altar E tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar E ele está aqui Tem glória dele aqui Mal tem que cair Profetas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Que só há o Deus em toda a terra E outro igual não há Aleluia, meu Deus Tu és lindo, Jesus O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Recebeu o nome de Deus Recebeu o nome de Deus Porém morto está O meu Deus se movimenta o som da adoração É muito forte o toque de suas mãos Inclina os seus ouvidos Deixa eu adorar E ele está aqui E ele está aqui Tem glória dele aqui Falta em que cair Problemas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Que só há Que só há o Deus em toda a terra e céu E outro igual não há 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 Só porque ele está aqui Tem glória dele aqui Me cheiro Aleluia E tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar E ele está aqui Tem glória dele aqui Falta em que cair Problemas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Que só há o Deus em toda a terra e céu E outro igual não há E outro igual não há E outro igual não há Não há